Vamos lá. Saravanhaçã! Epa! Eu venho louvar essa santa guerreira Minha padroeira, rainha dos ventos Com sua força e seu poder Nenhuma raiva e derrubar Traz com ela sua coragem Com sua espada na mão E vem chegando, santa guerreira Bailando no ar e nos dando a proteção E vem chegando, santa guerreira Bailando no ar e nos dando a proteção Saravanhaçã! Pois saravá, obeloiá Saravá, santa guerreira Ilumina meus caminhos, você é minha justiceira Saravá, minha sã Saravá, obeloiá Saravá, santa guerreira Ilumina meus caminhos, você é minha justiceira Eu venho louvar essa santa guerreira Minha padroeira, rainha dos ventos Com sua força e seu poder Nenhuma raiva e me derrubar Mas com ela sua coragem Com sua espada na mão E vem chegando, santa guerreira Bailando no ar e nos dando a proteção E vem chegando, santa guerreira Bailando no ar e nos dando a proteção Saravá, santa guerreira Saravá, minha sã Pois saravá, obeloiá Saravá, santa guerreira Ilumina meus caminhos, você é minha justiceira Saravá, minha sã Saravá, obeloiá Saravá, santa guerreira Ilumina meus caminhos, você é minha justiceira Saravá, santa guerreira Saravá, santa guerreira Saravá, santa guerreira Saravá, santa guerreira Ponto autoral do homem aqui, hein? Rogério Bonani Obrigado 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 O que é isso?